Rude TV, a rude de TV que mais cresce no Brasil. Agente penitenciário trabalha e evitaram a entrada de chips, telefone e celular, foi lá no CDP? Zona Norte. Zona Norte, vamos ver. Roda aí. Aqui ó. Vai. Informação, mais uma vez, os agentes penitenciários lotados no CDP da Zona Norte evitou a entrada de materiais ilícitos, como celulares, chips, drogas e armas artesanais. Mais uma vez, a ação da equipe de agentes penitenciários, mesmo em situações de desconforto trabalhando dia a dia, vem coibindo a entrada de material em unidades. Elcio, a importância é muito grande do trabalho de vocês. Graças a Deus, os agentes vêm fazendo um trabalho de prevenção para inibir a entrada desses materiais. Mesmo sem a gente ter uma estrutura muito boa, mas o esforço das equipes vem dando resultado na inibição da entrada de todo materialista no CDP. Deixa eu te mostrar lá, o CDP de Piranji está uma maravilha, não está? Agora.